Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, o objetivo de hoje para nós é o que? Comprar uma casa, mano. Eu comprei a casa? Não sei, a gente já começando agora, mas o objetivo é iniciar para a gente comprar a casa, mano. Bom, eu não sei o resultado de vocês no último vídeo, respeitando aqui o sinal, mas então eu não vejo a polícia e estou indo, mano. Cara, eu estou querendo comprar uma casinha para nós, aí se faz uma bala na favela e compra. Então, mano, eu não sei se eu vou continuar na favela da milícia ainda, cara. Então, tipo, tem essa favela aqui, mas também tem umas casas isoladas, tá vendo? Tem essa casa aqui, a casa isolada, tem essa casa aqui em cima também, que é isolada, mas só que essa casa aqui fica na Colômbia. Aí eu teria que pedir permissão para comprar essa casa lá na Colômbia, mano, agora que eu estou vendo isso. E tem também uma casa aqui, esse é apartamento, tem uma casa aqui, perto da academia. E tem uma aqui embaixo, cara, que eu não sei o que que é, mano. Então, eu estava querendo olhar essas casas, tá ligado? Para ver o valor, a gente está comprando, mano. Tem até essa casa aqui sozinha, tá ligado? Vamos olhar nessa casa aqui primeiro. Eu estou achando que ela é na favela, mano. Meu Deus, neblina, cara. Como eu odeio essa porra. Vamos embora, hein. Ai, 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 quase que eu bato. Isso aqui era para ir direto ali, mano. A gente vai passar na frente da DP aqui. Cara, eu estou com mil, cem mil reais lá no banco já. Eu estou com cem mil. Creio que dá para comprar uma casa, mano, com cem mil, velho. Eu acho que, é, se pá é na favela, né, mano, para comprar uma casa. Aí você vai comprar um carro, não, mano. A primeira coisa que a gente tem que fazer é comprar uma casa, né, velho. A gente já tem uma combizinha, que é o padrãozinho ali. Que eu estou dormindo aqui atrás, né. Vocês não sabem como é desconfortável dormir aqui atrás. Então, vamos embora, mano. Quero comprar uma casa. Ih, rapaz, acho que eu estou achando que essa casa aqui é na favela, mano. Eu estou achando que é na favela essa casa, hein. Ué, está mandando eu entrar aqui? Isso é? Ou é um galpão isso aqui? Está mandando eu entrar aqui por quê? Eu estou achando que isso aqui é um galpão, mano. Eu sei que está mandando eu comprar. Tá, deixa eu passar por aqui. Ah, tem uma casa aqui, está falando, né. É, tio, cadê a casa? Acho que eu fui enganado, hein. Aqui não tem casa nenhuma, não. Cadê a casa, mano? Aqui? Não é casa aqui, não, velho. Deixa quieto. Aqui já não é uma casa. Já fomos enganados. Tem essa aqui. Essa casa aqui eu já comprei uma vez, cara. Quem lembra aí? Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Eu acho que foi... Não sei se foi na temporada passada ou na retrasada, mano. Foi na temporada 3 que eu comprei essa casa. Vamos dar uma olhada nela. Só para ver se já tem comprador. Essa aí fica na favela, mano. Tipo, não lá dentro da favela, mas fica meio que encostado nela. Vamos dar uma olhada nela ali. Vamos ver quanto que ela está custando. Aí eu vou lá para aquelas casas lá de cima para eu também ver como é que está o valor, velho. Vamos te comprar casa em favela, mano. É porque os caras vão querer cobrar, velho. Eu não quero entrar ouro agora para esses negócios. Se eu entrar nessa temporada, não sei. Eu não sei. Eu tenho uma parada em mente aqui. Alguém botou nos comentários e eu li e gostei. Vamos ver o que vai dar. Deixa eu subir aqui. É aqui em cima a casa, ó. Tomara que não tenha nenhum cara de gangue aqui, tio. Aí. Deixa eu subir, deixa eu subir, deixa eu subir. Aí, consegui. É essa casa aqui, ó. Vamos ver quanto está custando. 60 mil essa casa, mano. Essa casa está 60 mil, cara. Olha como é que ela fica, ó. Ela tem uma visão ampla, cara. De toda a cidade, ó. Podia ter como subir nela, né, velho. Só para a gente ver como é que é lá em cima. Acho que dá para subir. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ih, dá, mas não dá. Porque por aqui a gente não vai conseguir passar, mano. Vou querer ir lá em cima para poder ver. Não dá para subir aqui. Mas vocês entenderam, mano. Essa casa aqui também é uma boa escolha, cara. Só que ela fica aqui, né, velho. Olha como é que é o acesso dela. Ela é meio isolada, pá. Mas vamos ver. Essa aqui é uma casa que está nos planos aí para comprar. É assim na vida real. Você tem que pesquisar umas casas, né. Então vamos pesquisar outra casa. Uma outra casa que eu gostei também é no lago, mano. Dessa favela aqui, ó. Casa no lago, velho. Quem é que tem casa no lago, mano? São poucos, hein. Casa no lago também poderia ser uma boa. É na favela? É, mas... Como a gente não é de uma facção, né. A gente pode tentar comprar ela lá, cara. Entra em contato lá com os caras lá da favela. E ver se a gente pode morar lá. Aí os caras da milícia podem depois vir, ficar puto. Não posso fazer nada, mano. Vamos ver aqui. Tem que virar à esquerda. Ali, é aquela casa ali, ó. É aquela ali. Dá para passar por cima da ponte ali, ó. Aquela casa isolada, tá vendo? Eu estou achando que ninguém comprou ela, mano. Ou é a casa do líder, eu não sei. Deixa eu encostar aqui. Não vou nem trancar, porque eu acho que aqui na favela ninguém vai arrumar uma Kombi não, né, mano. Humilde, né, velho. Morador humilde, pá. Tipo Colômbia, papu, tipo Colômbia, tá ligado? Vamos ver quanto que está essa casa aqui, mano. Acho que ela é cara, hein. Vamos ver. Essa casa está 300 mil. Meu tio do céu. 300 mil, velho. Sabia que ela ia ser cara, mano. Olha lá, ela tem uma pontezinha, pá. Olha a visão que o cara ia ter também, ter nessa casa, hein. Caralhos. Bora para outra, mano. Essa aí não está dando, não. 300 mil não está no nosso orçamento, não, velho. Eu tenho 100 mil para gastar. Eu estou até com medo de ir naquelas outras casas lá, velho, fora da favela. Se na favela tem um barraco com esse valor, imagina fora. Aqui tem duas casas, mas essas duas casas ficam muito coladas com a favela, mano. Onde é que tem outra casa? Tem uma casa aqui. Vamos naquela casa lá de cima. Vamos ver quanto está custando. Essa daqui. Ou não, deixa eu ver. Tem essa, tem essa aqui. Essa aqui deve ser cara, deve ser lá no Michael. E aquela lá da Colômbia, mano. Será que a gente compra uma casinha na Colômbia, mano? Nossa, mas lá é longe de tudo, mano. Olha onde que fica a garagem, tio. A garagem está aqui, ó. E lá em cima não tem garagem, velho. Esse é os 500 também, né. Garage. Tá, tem casa aqui para cima também, ó. Essas casas aqui. Que não deve ser baratas, não. Vamos lá dar uma olhada. Só para tirar uma dúvida. Mas eu acho que aquelas casas ali não é barata, não, velho. Deve ser acima de 300k. Tá, estamos aqui na ruazinha, mano. Tenho certeza que essas casas são caras para caramba. Mais de um milhão, ó. Se liga. Isso aqui é uma ruazinha dos caras boy, né, velho. Dos ricão, né, mano. Vamos ver aqui. Vou deixar aqui a Kombi. Vou olhar só uma. Porque a outra ali vai ser praticamente o mesmo valor, mano. Vamos ver quanto que está cobrando aqui nessa casa. Quantos? 400 mil, mano. Tipo, não é tão caro como eu achei, não. Aquela casa lá é 300. Essa aqui está 400, mano. Vamos ver só as outras aqui, só para confirmar. Só mais uma. Que é essa aqui. 400 mil, velho. Nessa areazinha aqui, pá. Se tivesse uma garagem, então, seria top, hein, velho. Vou ter como entrar aqui. Ah, tem lugar para entrar aqui que eu não vi. Oh, velho. Foi mal, eu não vi. Quer dizer, ele deveria falar isso, né. Mas eu estava errado. Vamos ver. 500 mil. Ah, muda-se o valor. Então, vamos ver a outra ali. Vai que a outra é mais barata. A outra está aqui. Ah, o que é isso? Você está querendo bater no carro aí? A outra é essa daqui, ó. Ixi. Já estou vendo que o negócio não é barato, mano. 480 mil, velho. Pô, se tivesse como usar a garagem dessas casas aí, velho. Ai. Porra, de novo, mano. Você é cega ou sua fila da puta? Caralho. Vamos embora, vamos embora. Vamos pegar nosso carro ali antes que a gente morra aqui, velho. Esse cara aqui é meio louco, mano. Já foi atropelar duas vezes. Acho que os caras não querem que eu more nessa região aqui, não, velho. Deixa eu pegar minha combina invasada aqui. Vamos ver aqui um outro local para a gente poder pegar, dar uma olhada nas casas. Tem essa casa aqui, ó. Isso aqui é no prédio. Eu nem vou lá, mano. Prédio, vocês sabem como é que é, mano. Aqui também é prédio. Aquilo ali é prédio, cara. Última casa para a gente olhar é aqui, ó. Nossa, eu estou até vendo que aquilo ali deve ser um milhão, velho. Vamos dar uma olhada naquela casa. Cair dependendo, mano. A gente não vai escapar. Acho que a gente vai ter que comprar a casa na favela mesmo, velho. Não estava querendo, não. Mas não temos escolhas. Ok. Avançando aqui, de boa. Aí, estamos chegando aqui na casa. Meu Deus do céu, eu esqueci que era essa aqui, mano. Lafante branca. Nossa, isso aqui deve ser um milhão para cima, cara. Com certeza que é um milhão para cima isso aqui. Só vou olhar de curiosidade, mano. Só de início. Já tem dois bonecos de neve aqui no sol. Uma coisa bem rara. Fumando charuto. E o outro está com uma submetralhadora. Não, sub não. Uma metralhadora, mano. Olha esse boneco de neve, tio. Se liga nesse boneco de neve, mano. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Eu tenho certeza. Isso aqui está caro para um. Caramba. Vamos ver. 750 mil, mano. Cara, 750 mil. Não está tão caro, não, hein. 750 mil, cara. Está um preço bom para a casa desse tamanho. Olha, tem árvore de Natal. Tem uns caramba e tudo, mano. Tem até presente aqui, ó. Vai vir com presentinho, será? Não dá para entrar, não. Está trancado aí, mano. 750 mil está caro, não, essa casa, hein. Se eu tivesse o boneco, eu pegava, velho. O que eu tenho ali é 100 mil, cara. É, mano. Não tem o que fazer, velho. A gente vai ter que dar uma olhada na casa da favela mesmo. Ah, eu não queria comprar a casa da favela, mas agora a gente vai ter que escolher qual favela. Tem essa da milícia, tem essa daqui que é do CV, e tem essa daqui que é da PCC, mano. Minha mãe do céu. Vou ver essa casa aqui que fica bem longe da favela. Vamos lá dar uma olhada nela. Eu não quero morar lá no centro, velho. Porque senão os caras podem descobrir, tá ligado? Os caras podem descobrir e podem tentar me pegar, né? Sabendo que eu já fui da outra. E os caras da outra, se ficar com raiva, podem querer vir atrás de mim. Então, vocês estão ligados, como é que pode ser, né? Então, bora lá naquela casinha lá, dar uma olhada, ver qual o valor. Porque ela já tá mais perto da garagem, né? Acho que é a casa mais perto da garagem, velho. Olha, tem uma casa ali, mas acho que ela é lá na rua, mano. Nossa, ela é na rua, cara. Aquela casa é na rua pra poder comprar. Deixa eu ver essa daqui, mano. Essa daqui, cadê, cadê, cadê? Tem uma casa bem aqui, encostada no muro aqui, que dá pra comprar, velho. Acho que é essa daqui, ó. Vou usar só uma olhadinha nela, ver quanto ela tá custando. Os caras não podem ver mais aqui, não, né? Aqui, ó, essa aqui, ó. Vou ver quanto ela custa. 60 mil, velho. Ih, rapaziada, foda aqui. Comprar casa na favela, eu não sei se eu tenho que falar com o dom da favela antes, mano. Puts, grilo, mano. Ih, me quebre, hein, mano. Não sei se tem que fazer o RP com o cara, velho. Eu creio que não, mas porque aquelas casas tão tudo espalhado no mapa, velho. Não é eles que são o dom da favela, mano. Eles não são o dom de cada casa, então eu não tenho. Acho que eu não sou obrigado, não. A casa ainda é bem escondida, mano. É essa que eu queria. Só que a gente vai ter que entrar pra algum lugar pra entrar ali, velho. Como é que eu entro ali? Só pela favela, será? Vamos ver, acho que só pela favela. É, já tô vendo, já tô vendo a gente que vai. Tá, vou deixar minha Kombi parada aqui, porque ela não passa ali, não, mano. Eu não faço ideia por onde tem que entrar aqui, velho. Deixa eu ver aqui aquela casa. Tem uma casa bem aqui embaixo, mano. Qual que é ela? Deixa eu ver o mapa. Tô quase de frente pra ela. Essa aqui, ó. Essa casa aqui, ó. Vamos ver o quanto que ela tá custando. 60k, mano. Treinamento em andamento. Ixi. Os caras tão treinando, mano. Tem que treinar mesmo. Esse bicho é ruim. É, guys. Eu não tô entendendo qual casa que eu vou comprar, mano. Caralho. Eu não quero gastar dinheiro à toa, velho. Tem que ser uma casa boa, mano. Tô achando que é aquela casa lá mesmo, velho. Aquela lá da rodovia que a gente viu, tá ligado? Eu vou pegar aquela casa lá, mano. Que se dá, né? A gente pega aquela casa. Qualquer coisa. A gente vende ela e compra outra, velho. Acho que eu vou pegar aquela lá da rodovia mesmo. Vambora lá. Aquela da rodovia, ela tá bem isolada. Longe de tudo e de todos. E aí quando a gente tiver mais dinheiro, aí vai sobrar 40 mil, mano. Aí dá até pra gente juntar e pegar um carro depois. Aquela casa bem isoladinha. Ninguém vai perturbar nós. Demorou. Deixa eu só lembrar pra onde a gente tem que ir. Vai pegar... Ah, por aqui mesmo. A gente vai por aqui. Ela é bem isolada. A gente deixa o carrinho ali, faz o que tem que fazer e vaza, mano. E ela não tá tão longe aqui da garagem, mano. Ah, tem uma garagem aqui perto agora. Ah, garagem de ônibus aquela ali. Ela passou um carro ali, de boa. Ih, acho que vai ter que ter dinheiro na mão. Tem que ter dinheiro na mão. Vai ter que ter dinheiro na mão. Deixa eu ir lá no banco. Acho que tem um banco aqui. Banco, 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 banco. Banco, 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 banco. Ah, tá. Calma aí. Antes de chegar ali no banco. Vamos testar pra ver se a casa já não tem comprador também, na mão. Já tem morador ali, né. A gente tem que testar isso. E pra testar é simples. A gente vai ali sem dinheiro na mão. E a gente vai tentar comprar. Aí ele vai falar se já tem dono ou não. Aqui, ó. Chega aqui. Comprar. Dinheiro insuficiente. Então, dá pra comprar essa casa aqui sim. Dá pra comprar. Então, vai ser essa casa aí nossa, filho. Deixa eu subir aqui. Ou não. Ou a gente vai pra milícia. Ah, caralho. Não tenho dúvida. Eu tô achando melhor a gente morar lá por enquanto na milícia. Já que a gente já conhece os caras lá. Acho que é, hein, mano. Acho que eu vou morar lá, velho. Vai ter que ser lá. Não tem como. Vai ter que ser lá. A gente pega uma casinha massa. Vou pegar uma casinha massa. Não vou pegar aquela mesma casa, não. Vou pegar uma casinha diferente. Pode ser até essa aqui, ó. Pode ser até essa, mano. Isolada, tá ligado? Bora lá dar uma olhada nela. Caralho, esse vídeo aqui vai ficar um pouquinho grandinho. Creio que não, que eu vou fazer uns cortes, né? Mas é assim, mano. Quando você vai comprar a casa, você tem que pesquisar. É o roleplay, mano. A gente tá pesquisando as casas. Melhor pesquisar antes do que comprar e depois não ter dinheiro pra comprar outra. Mas vamos pechichar. Bora que... A gente vai lá em cima e ver se acha alguém lá do morro. Pra conversar também, né? Passar os 200 mil, 2 mil anos que a gente não fala com ninguém lá do morro. Vamos lá dar uma checada lá, ver se tem alguém, pá. Eu não vou nem avisar que eu tô subindo. Acho que não preciso, não. Qualquer coisa, se eles botar arma em mim, eu falo quem sou, pá. Mas eu não sou da milícia, não. Já fui. Surpresa, agora tu solta, tá de boa. Segui com a vida normal. Vamos subir aqui, tio. É toda aquela buzenada. O cara vai se assustar e meter bala, tá ligado? Aqui provavelmente já compraram as casas do início. Vamos lá dar uma olhada naquela casa lá que eu falei. Ela fica isolada ali no canto da esquerda. Como que a gente muda de casa, né? Uma panorâmica da favela diferente. Vamos seguir aqui. Acho que é essa casa aqui, ó. É tão refletor aqui, mano, na casa. Não dá pra ninguém subir na minha casa, não, né, velho? Pulando, né? Deixa eu ver. Não, acho que não dá pra subir, não, pulando. Só testar antes. É, não dá, não, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui. 80k, mano? Eita, tio. 80k? Deixa eu ver se já tem morador. O lugar está cheio. Já tem morador pra essa casa. Porra. O lugar está cheio, mano. Vamos ver essa aqui, tá, mano. Ah, a favelinha aqui está cara, hein, mano. Da milícia. Chegando aqui na outra casa. Essa aqui já tem. São os portãozão, pá. Estou gostando dessa aqui, hein. De frente pro morão, pá. Vamos ver quantos. 80k. Dinheiro suficiente. Essa aqui dá pra comprar, mano. Ó, tem uma parada de bebida ali. Paypal. Também. Vamos dar uma olhada. Ah, calma aí. Já sei. O último lugar que a gente vai olhar, mano. É essas casas aqui, mano. Essas casas aqui. Ela é um pouquinho mais cara, mas é maneira, velho. Vamos lá em cima, lá. As casas tops, velho. Eu acho que dá até pra comprar coisa dentro dela, mano. Dá pra comprar comida, essas coisas, né. A gente vai dar uma olhada nela. Rapaz, pra isso, a gente vai ter que gastar... A gente vai ter que comprar uma... Uma moto de trilha. Pra poder chegar lá na casa. Por quê? Vocês vão ver por quê, mano. Ó, tem uma escadaria ali, ó. Ah, essas casas aqui que eu tô falando. Essas aqui. Tem uma escadaria aqui, mano. Aí com aquela moto de trilha, a gente já sobe isso aqui e tudo, mano. Agora eu vou subir aqui. Tem que ter cuidado também com aquela... Aquela zonça. Essas casas aqui que eu tava querendo comprar uma vez, mano. Vamos ver se já tem morador. Os caras da Colômbia gostam de comprar essas porra. Cadê aqui, ó. Quanto que tá custando essa casa? 80k, mano. Será que já tem morador aqui? Deixa eu ver. Dinheiro suficiente. Qual que é essa aqui? Mas é qualquer ela, né? Que se dane, né? Deixa eu ver essa aqui. Quanto que tá? 80k também. Ah, eu tô achando que é da esquerda ali, ó. Tem uma, duas casas aqui, né? Então não tem nada aqui embaixo. Deixa eu ver. Acho que é essa daqui, ó. Vai ser essa que a gente vai comprar, mano. Vou lá pegar o dinheiro. Essa aqui mesmo. Aí a gente pega e compra uma motinha de trilha. Acho que eu já até sei qual que é, mano. Eu lembro que o cara falou que a motinha dele comprou por 8 mil. Ui, quase que eu caio. Então vou dar aquele cortizão rapidão. O vídeo vai ficar grande. Já vou voltar aqui e comprar na casa, mano. Demorou? Acho que dá até pra arrancar dinheiro aqui, ó. Cheguei com dinheiro. A gente tá na favela. Então vamos embora lá logo comprar essa casa. Vamos comprar, vamos comprar. Agora a gente vai ter uma casinha. A gente vai ter uma casinha. E no próximo vídeo eu vou mostrar ela. Porque eu não vou mostrar nesse. Porque já tá grande. Vai ser essa casa aqui que eu vou comprar, hein, mano. Vamos chegar aqui. Comprado e reserva com sucesso. Parabéns pela sua conquista. Propriedade particular. Bom, rapaziada. Compramos essa casa. No próximo vídeo eu vou estar mostrando ela. E a gente vai descer lá pra comprar uma motinha de trilha, cara. Porque pra ficar vindo aqui toda hora de carro vai ser foda. A gente vai pegar a motinha de trilha e já deixa a motinha aqui também. Demorou? Então deixa o like, compartilha. Valeu, falou. E foi. 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 Legenda Adriana Zanotto